E agora você vai ficar sabendo tudo sobre a cantora super estilosa do Florence and the Machine. A Florence é uma cantora inglesa que surgiu há uns três anos, ela tem 25 anos apenas e já é um ícone de estilo. Ela tem um diferencial entre essas outras cantoras pop que surgiram atualmente, porque ela não é tão apelativa sexualmente, eu diria. E ela é exótica de um jeito diferente da Lady Gaga, por exemplo. Ela tem uma estética muito old school, que a gente chama na moda, muito baseada em uma silhueta um pouco dos anos 30, da época das divas de Hollywood mesmo. Ela tem um estilo um pouco mais, uma coisa meio gótica, meio celta, eu acho, assim, meio fada, assim, então ela sempre tá com alguma coisa esvoaçante. Ela usa muita transparência, abordado, e o fato dela ser bem branquinha e já ruiva já dá esse ar mais etéreo pra ela, que eu acho que ela consegue explorar ainda melhor com as roupas. E eu acho que a gente tá numa época, numa temporada de resgate dessa elegância mesmo. Ela sempre tá de longo e ela usa muito bem, porque ela usa com um equilíbrio de acessórios. Vamos dizer que, assim, ela poderia estar num jantar, na casa do namorado, e poderia estar num tapete vermelho. Ela tem um estilo tão característico, tão próprio, que dá conta dessas coisas todas e ela continua sendo autêntica, sei lá. Sempre tem um estranhamento ali, mas é um estranhamento mais pro retrô do que pro futurismo da Lady Gaga, talvez. Acho que a primeira vez que eu a vi foi já na companhia do Lagerfeld, em algum evento de moda, e aí sempre que o Lagerfeld, que é o estilista da Chanel, elege alguma musa, a gente começa a prestar atenção, porque ele geralmente tem um faro bom. Ela já apareceu muito envolvida nas coisas da Chanel, a estilista Frida Giannini da Gucci também fez a última coleção inspirada na Florence. Tiveram vários estilos esvoaçantes, com hot pants por baixo, eles eram meio transparentes, meio translúcidos. Depois a Frida da Gucci fez um figurino específico pra Florence, né, ela declarou que a Florence era a inspiração dela e depois fez, em agradecimento, uma espécie de agradecimento, o figurino da turnê americana da Florence. Eu acho que tá todo mundo meio olhando pra ela mesmo e querendo tirar um certo proveito, porque eu acho que é o momento dela. Eu acho que, acima de tudo, a Florence Welch é uma ótima artista, sai do perigatismo, sai do clássico. Ela é uma cantora ainda que a gente pode considerar início de carreira, eu acho que ela ainda vai dar o que falar, tanto na moda quanto na música. Fica aí que daqui a pouco tem Tropicalismo e a Jana entrevista a cantora Vanessa. Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí